Música Foi realizada na tarde desta terça-feira a campanha de doação de agasalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em parceria com a Carris de Porto Alegre. O objetivo da ação é conscientizar a população usuária de ônibus que é possível fazer a boa ação durante o deslocamento diário. Se cada um trouxer um agasalho ou um alimento não perecível, a gente faz com que essas pessoas que estão em vulnerabilidade social possam ser atendidas. A doação de agasalho, eu acho que é um meio até quase que simbólico, mas necessário. Porque por eu ter uma roupa guardada dentro de casa e eu não estou usando, aquela roupa está servindo, está fazendo falta para alguém que está muito necessitado. Eu acho que todo mundo tem direito de estar bem agasalhado no inverno. Muito, muito importante. Muita gente precisando, né? Sim, com certeza. Esse frio, né? Tem muita criança, muita pessoa sem condição, né? De ter agasalho, de comprar. Acho importante. De acordo com a secretária municipal de desenvolvimento social, Denise Ries Russo, já foram arrecadadas 140 mil peças até o momento e já foram distribuídas 135 mil. Mas pretende-se alcançar um recorde de doações neste ano em relação ao ano passado. Essa campanha aqui hoje, mais concentrada em parceria com a Carrias, vai fazer com que a gente incentive a participação da cidade de maneira mais abrangente, né? Estimulando que as pessoas, então, que estão nos ônibus, que frequentam os ônibus, possam contribuir e participar ativamente da campanha. Os pontos de coletas nos coletivos seguem até o fim da campanha do agasalho, dia 23 de agosto. Tempo chuvoso em praticamente todo o estado nesta quarta-feira. A chuva já está presente na fronteira com o Uruguai, no centro e no leste do estado. Apenas na fronteira com a Argentina, ela deve dar uma trégua. O sol se fará muito pouco presente nos municípios gaúchos. As temperaturas vão subir um pouco. Em Porto Alegre, a mínima fica em 11 e a máxima em 15 graus. No sul, a mínima fica um pouco mais alta, 12 graus em Pelotas, com a máxima também chegando a 15. E em Santa Cruz do Sul, os termômetros variam entre 13 e 18 graus. Apenas na fronteira com a Argentina, ela deve dar uma trégua. Apenas na fronteira com a Argentina, ela deve dar uma trégua.